... da Cidade também. E hoje você sabe que é dia de feira no Revista da Cidade. O repórter Rafael Quinalha foi conferir o preço na Feira Liberdade, Moderna, na Liberdade. Bom dia, Rafael. Bom dia, Regiane. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na Feira da Liberdade. E alguns dos produtos que tiveram mudança no preço foi o caqui. Esse aqui é o caqui chocolate. Ele é popularmente conhecido assim, mas o nome dele é caqui quiombo. Ele está a 10 reais, 6 unidades por 10 reais. E o preço aumentou 10% em relação aos 5 meses anteriores, que era o início da safra. Agora a gente está no fim da safra. O preço já aumentou um pouco mais. Tem mais caqui aqui do outro lado. Inclusive, é o Toninho, o dono da barraca aqui, que vai falar para a gente. Aquele caqui bem grande ali, vermelhão, quanto que está? Esse aqui é o caqui folhô. Dessa qualidade de graudão, está vendendo 3 por 20. Ele vem de piedade, bem doce, faz só uma maçã. Agora tem também o pêssego aqui, né? Tem outra variedade aqui também de importado. Tem o pêssego, tem a nectarina e a ameixa. Tudo vindo da Califórnia, entendeu? Não é a época deles aqui, então tem que importar para poder vender. Exatamente. Inclusive, a gente traz porque tem um público-alvo que a gente tem, que a gente atende, entendeu? Obrigado. Então, Toninho, para as informações, qualquer tipo de fruta é possível encontrar aqui na banca, aqui na barraca. A gente vai ver outros produtos que estão em época, em safra, e que são fáceis de encontrar. Pedir até licença aqui para os nossos amigos, está acontecendo a venda aqui, estamos atrapalhando um pouquinho. Mas o que é vendido bastante é o abacaxi, que pode ser vendido assim na bandeja, ou ele inteiro ali em cima, sem descascar. O abacaxi é vendido a R$ 7,00 a unidade. É o mesmo preço quanto faz se está na bandeja ou se está inteiro. Agora, a mexerica é a vedete da feira aqui. Olha só o tamanho dessa mexerica aqui. É preciso trazer uma sacola muito grande para levar tanta mexerica, porque está R$ 6,00 a dúzia. Ou seja, é época de aproveitar e comprar, levar a mexerica para casa. Tem também a laranja, que está aqui do lado, também a dúzia, é vendida a R$ 4,00. Basta aproveitar, basta pesquisar os preços aqui na feira, viu, Regiane? Vem para cá para aproveitar também. Todo mundo tem que aproveitar mesmo, né, Rafael? E aproveitar as frutas da época. Realmente, os mercados, as feiras estão bombando aí com tangerinas, mexericas, os caquis estão muito bonitos também. A gente tem que aproveitar a época justamente porque é quando a gente consegue comprar esses mesmos itens em preços mais interessantes, né? Preços mais baixos. Obrigada, lembrando que o Rafael estava na feira, está ainda, né, na feira Liberdade Moderna, que fica na rua Pandia Calógenas, na Liberdade, tá bom?